Música Fala pessoal, tudo certo com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no Red Dead Redemption E hoje pra falar sobre essa linha da nossa guia de progresso total Pra gente poder fazer o 100% no game É necessário atingir o nível de vida, fôlego e olhos da morte máximos E aí muita gente tá falando que já chegou no nível máximo E não desbloqueou essa linha Só que o que acontece? Na verdade, o nível máximo o pessoal tá confundindo bastante uma coisa aí Eu tô mostrando nesse vídeo Então vamos entrar aqui na guia jogador Vou mostrar o que que tá acontecendo Como eu estou com o John Vou mostrar aqui com o John E aí vou entrar na opção vida pra dar o exemplo Então aqui embaixo, quando eu entro aqui no progresso Ele fala que o meu nível de vida tá 8 barra 8, né? 8 de 8 Só que o 8 não é o máximo, a pegadinha seria isso aí Então no caso da vida, ele fala que dá pra gente aumentar Durante o jogo por meio de brigas, disparo com arcos E assim por diante Ali em cima, do lado esquerdo tá escrito ali no progresso, né? E aí com esses passos ali a gente consegue chegar no nível 8 Porém o nível máximo não é 8, o nível máximo é 10 E aí pra gente poder ultrapassar essa etapa do 8 pro 10 A gente tem que fazer algumas coisas dentro do jogo Isso vale pra vida Vale pro fôlego também, ó Tô com o nível do fôlego 8 A gente tem que fazer aquelas coisinhas ali que tá no progresso, ó Aumente seu nível de fôlego durante o jogo Realizar tarefas extenuantes Como correr, nadar e não aumentar ainda mais E aí a gente chega no 8 fazendo aquilo ali E depois vai passar do 8 A atividade que eu vou mostrar daqui a pouquinho E os olhos da morte, mesma coisa O nível máximo aqui que a gente consegue chegar é o nível 8 Fazendo aquele progresso ali, ó Aumentar o nível dos olhos da morte durante o jogo Desbloqueie novas técnicas Aí a gente tem que fazer tiros difíceis Caça, criação E aquilo lá que tá naquela parte de progresso Depois pra gente passar do 8 pro 10 Nesses três aspectos aqui Vida, fôlego e olhos da morte A gente vai ter que cumprir isso aqui, ó Deixa eu voltar aqui pra mostrar Progresso Desafios Então lá na guia desafio Vocês podem ver ali embaixo Que cada desafio fala que desbloqueia Alguma coisa pra gente, ó Por exemplo, o desafio do bandido Fala que desbloqueia Experiência dos olhos da morte O do explorador Vai desbloquear Experiência de fôlego E assim por diante Cada um desses desafios aqui Vai tá desbloqueando Algum aspecto Pra gente poder chegar Ao máximo aí Do nível 10 de vida De fôlego E de olhos da morte Então essa foi a forma do jogo Nos forçar a fazer tudo aqui Pra você fazer o 100% Basta fazer o que tá no progresso total Só que indiretamente A gente vai ter que fazer o compêndio E vai ter que fazer os desafios Então pra você chegar no nível 10 aí Da vida, do fôlego E dos olhos da morte Você vai ter que cumprir Todos esses desafios aqui E desbloquear Essas coisas ali Que fala embaixo Experiência dos olhos da morte E assim por diante Com o armandilheiro Aí você comprando alguns itens lá Conforme você cumpre esses desafios Você vai poder desbloquear O nível máximo dos seus atributos Certo? E futuramente eu vou fazer vídeos Sobre cada um desses aspectos Vocês podem ver que eu não fiz ainda Isso aqui No momento que eu tô gravando esse vídeo Tô priorizando outros aspectos do jogo Tô fazendo alguns outros conteúdos Pro canal Então mais pra frente Eu vou tá fazendo cada um desses desafios Não sei se vai ser necessário Fazer todos no canal Porque alguns são bem simples, tá? Mas o que eu vejo que é um pouco complicado Por exemplo, esse do Herborista Eu quero fazer E já tá trazendo aí no canal Então se você tá vendo esse vídeo no futuro Dê uma olhada na playlist Que pode ser que esses vídeos Já estejam gravados ali Se você tá vendo agora no presente No momento que eu tô gravando esse vídeo É bem provável que eu não tenha feito Esses conteúdos ainda Certo, pessoal? Então é isso Abração a todos Fui!